E aí galera, o time Eric e Pedro aqui falando com vocês, primeiro vídeo do time Battlefield E hoje é o nosso treinamento, né Eric? Dessa vez aqui, nosso time Battlefield tá começando a começar a fazer história Primeira conquista é o modo criativo Henry tá rushando Henry tá rushando, toma cuidado Eu vou subir nele, vou subir nele Vai, sobe nele que eu dou cover Tá Sobe nele, pode subir, que eu dou cover aqui Sobe que eu dou cover no cara Beleza, mano, eu tô atirando nele Cara, eu tô atirando, ela quer ir rajar você Tá, mano, eu tô atirando, ela quer ir rajar você Aí eu só ia dar... Matei o Henry, mito demais Boa, sobe, sobe, sobe Tô aqui já, tô aqui Cai tudo, cai tudo, cai tudo Eu tô indo pra base deles Tá indo pra base? Tá indo pra base deles? Beleza Vem, vem, vem Tá, tá bom? Tá suave pra ir? Tá suave de ir? Tá, tá mais ou menos, né? Vamos tentar chegar no topo Vamos tentar chegar no topo Vamos tentar chegar no topo Pedro, vem aqui comigo Que é os dois contra mim E os caras já me viram Eu acho Mano O Henry e o escudo PDC O escudo PDC não é do Battlefield Mas ele é um amigo Tá gravando? Tô, mano Não? Tô Ah, tá Oi galera Oi galera Só agora que você percebeu, mano Eu já tô há tanto tempo falando assim Eles já perceberam que eu tô aqui Ah, e o Henry Power 9 Eu acho Ele é do Battlefield O Henry Power 9 É do time Battlefield Só pra avisar Só pra contar Mano Por que que eles fizeram uma base no raio máximo do jogo? Opa Não sei se eu sei Eu sei que eu tô subindo com ele Tentei Ah, o Henry tá aqui comigo Henry tá com você? Quando? Tá O Henry Ele entrou aqui na minha base Morri Morri pro Henry Não deu tempo de desplegar Doze Eu tô indo pra nossa base E agora, Pedro? Não dá Beleza Não dá Tá, eu tô tentando atacar o Henry Tá, tenta atacar o Henry Eles tão tentando me acertar É o escudo PDC ou é o Henry? Ah, cai tudo, mano Cai tudo, mas eu vou pegar o raio deles Tá, tenta Vou tentar pegar o raio deles, né? Ruxei, ruxei, ruxei Matei o Henry Boa Tô indo pra outra base Vai pra base que eu vou ruxar enquanto neles Nossa, mano Esse cuido matou, hein? Cadê vocês? Onde vocês estão? Tem um aqui em cima, mãe Lembra que eu comia aquela fatia de pão, mãe? Beleza, Eric Chegando na base Já vou Eric, tô na base Você tá onde? Tão? Eu tô na base Tá escalando a base Tá escalando a base Tá escalando a base Eles também tão subindo Eles também tão subindo Já me viram É melhor você começar a atirar neles Aí eu já começo a atirar Que eu tô no raio deles Beleza, não, mano Você não tá no raio Tem 27 alguém ali Tem 27 no Sky Na Sky Beleza, mano Tô dando um cover aqui com minha Sniper também Quase O Henry tá Ele tá Ai ai, mano Galera, só pra avisar O intuito desse Desse time aqui O O Battlefield Ai, caí tudo Ai, tudo bem, Eric Tô aqui escalando um pouco Ah, o cara tá me derrubando, mano Desde quando pode derrubar? Desde nunca Não, agora eu vou derrubar ele Ai, mano, eu vou derrubar ele também, pô Já que é assim, né? Deu bem mais claro ali Derrubou Eric, edita esse chão aí Em cima de você Ai, tomei Ah, beleza Tô indo aí com você Tô vendo você Eu acho Não sei Mano, eles tão atirando naquele Naquela minha Parte lá, mano Que eu fui Indo pra cá Matei Matei o Henry Mano, o Henry só tá morrendo nessa partida Matei, então Dei 68 no Speeders Só ruxar Ele tá por um field morrer Só ruxar Cheguei no... Cheguei no limite Beleza O que você tá jogando? Com o Eric? Com o Eric e o Henry e o amigo do Henry A gente tava planejando fazer um time de campeonato O nome do time vai ser Battlefield Ai ai, caiu tudo, Pedro Caiu, mano Vou subir o raio deles Aí você... Você tenta subir alguma... Tenta... Se você conseguir matar alguém aqui E aí mãe, onde é que você vai? Banco Ah, atendi Esse daqui é você? Não, esse daqui é o... Henry, mano Beleza, eu tô subindo Olha, eu cheguei no limite Aí eu reiniciei tudo Tudo bem, tudo bem Cai lá na casinha Cai lá na casinha e pega a arma Tá ali o Henry Não, cuidado Tá, eu tô indo pegar a arma Ai, ai Eu caí Caí quase tudo Mas eu tô subindo de volta, mano Porque nós aqui não é pomba É um ruchador Eu vou pegar a Scar Eu vou pegar a Scar Eu peguei a Scar Ai, droga Os cuidos me matou Peguei a pomba aqui Eu vou cair lá com eles Eu vou cair lá com eles Não cair aqui comigo, mano Ah, tá, vai Cai lá Não, eu vou cair com você Eu vou cair com você, então Tá, então cair com... É uma boa ideia, né, mano? Cair junto Cair... Eu tô caindo na casinha de loot Vai pra casinha de loot Tá só oterrado com seus sonhos Já tô na casinha de loot Mano, você gostou desse tipo de x1? Gostei Mano, pode ser sincero, véi Não, eu gostei Cheguei quebrando a parede mesmo Oi, tá aqui Toma Bom Se embora cambada Vamos pegar uma arma Tem difícil de caça? Não, mano Não sei Nem lembro o que eu coloquei nesse mapa Eu vou... Mano Eu vou... Mano, eu vou de... Mano, eu vou de Scar ou AK Eu vou de Scar ou AK Scar Skullet? Gol de Skullet? Ô Pedro, eu vou de du... Eu vou de du... Duas... É... Duas... É... A W Tá, fala Barret que é mais fácil Double Barret Vamos lá, mano Vamos subir Ai, 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 caiu tudo Meu raio Vamos lá, era que sobe aqui, mano Tô subindo Toma ai Eu também tô de Double Barret Eu também tô de Double Barret A gente vai ter a chance de dar 4 tiros Gente, eu quero tentar fazer essa estratégia, mano Dos Double Tiros Eu dou 2 tiros e você dá 2 tiros Um pra quebrar, um pra matar, o outro pra quebrar e o outro pra matar Não, eu quebro, você tipo faz o seguinte Sabe como que eu... Já tão me rasgando Já tão te rasgando, cara? Já... Morri pro... Pra alguém Pro N Pro N? Beleza N te snipou, N noob Não tô falando que você é noob Eu tô falando que o Enri é noob Ah, eu também sou Bulk mesmo Não, mano, você não é bot não Beleza, mano, subi Tô aqui em cima Tô na... 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 Rai deles Eles vão tentar me combar Tô tentando combar ele Tô tentando combar ele Vai pra Sky Base Vai pra Sky Base Vai pra Sky Base Ah, eu passei aqui fazendo um chão... chão piso? Não, um chão cone? Sim Beleza, mano Tô indo pra aí Tô chão cone Mano, esse treinamento aqui tá meio na hora, mano Chão cone, aqui Ah, é porque eu aprendi com alguém, não lembro o que é isso Sobre o cara aqui comigo Eu vou quebrar, eu vou quebrar Cadê você, mano? Você tá na minha lateral ou no meu raio? Você tá no meu raio Tô no chão cone Tá, tô subindo Um, dois, um, dois, para aqui na nave Qual? Aí, tudo... É fácil, né? Jogar raio Ai, mano, tá me combando, tá me combando Tá me combando também, tá me combando também Vem pra cá, vem pra cá, eu vou cair com você Oh, eu tô aqui Ai, ai, ô Deixa eu ver esse cara aqui, eu sou esse cara aqui Aeeeeee Se der fault, Dionysi Ó, eu vou editar Cima, cima, cima E eu edito isso daqui Vamo lá, eu saindo Agora dá uma, dá uma double Uma double, aqui Uma, uma, double, baile Cadê eles? Ah, calma aí Eu tô recarregada Ah, achei, achei Mano, o maldito quebrou o chão, velho Cai, cai comigo, mano, cai comigo Tô embaixo de você, logo embaixo Não, tô indo Eu vou fazer uma skybase, eu vou fazer uma skybase Onde você tá? Tô aqui, caindo com você Oi? Tô aqui Vem cá, mano, eu vou subir uma skybase Eu tô com 70 de vida, eu tomei Tomou, tomou, tomou Cadê ele, cadê ele? Você consegue expectar? É, expectar não, mas eu preciso ver alguém Eu tô vendo você voando Não, então Tô aqui na nossa skybase antiga, sabe? Na primeira? É, na primeirinha Beleza, mano, eu vou tentar subir outra Tem alguém ali com isso? Vocês se perguntam Pedro, que mapa é esse? É o mapa de treinamento do Battlefield Ah, só pra avisar O Tom das lives Ele não tá no Battlefield, tá? Então a gente vai ter um pouco menos de vídeo com ele Tem que mudar que ele não tá jogando assim, gente Ele não tá no Battlefield ainda Eu ainda tenho que convidar ele Ele tá jogando muito pouco Mano, e o time Battlefield só usa default, velho Tô me combando Tô te combando? Beleza, eu tô subindo aí Vou subir até o meu limite, Eric Me conta o meu limite Eles me comprando desse jeito vai dar super, né? Já encontro... Já encontro... Já encontro no limite Fica aí, mano Fica aí no limite Ai, tomei Beleza, mano, aproveita e cai no primeiro chão que você vê Já caí Já caiu, mano Já Tá, eu tô vendo você caindo aí Ô, Speedo, não, é você Você quer tentar derrubar esses sais? Não, eu tô vendo ele Tô vendo os dois Onde eles estão? Eles estão em cima, mano, exatamente em cima de você Derrubei um Alguém veio aqui comigo Me derrubou não, corno Deve tá assim Foi o N, mano Ele deve tá tipo Não me derruba não, corno Ele gosta de me dar as pessoas, né? Mano! Tem uma pessoa aqui do meu lado, doido Agora a gente não sabe onde eu tenho Entra Mano, eu perdi o escudo inteiro, filho Eu vou ficar esperando alguém aqui Porque eu tô cansado Minha cabeça tá doendo Me tenta ficar olhando pra cima Ah, o filho da mãe me derrubou, velho Hein, filho da mãe O filho da mãe do Henry me derrubou O meu fone caiu Ô, caramba O filho da mãe do Henry me derrubou e ficou me ruxando Mano, eu vou te ruxar Ei, eu vou te ruxar Só pra te saber Eu vou te ruxar Olê, olê, olá E tem alguém em cima de mim Olê, olê, olá E um cagato eu vou ultramar Era eu, Pedro Desculpa! Desculpa, mano Um cagato eu vou levar Olê, olê, olá Ele vai te dizimar Olê, olê, olá Ele vai te ruxar Matei o Henry? Cadê o Henry? Matei o Henry, matei o escudo Oi, tamo, tamo aqui, mano Vem aqui pro Rai Meu Deus! Vou jogar Rai, mano, vou jogar Rai Mano Peraí, mano Tá ali o escudo Ah! Acabou Acabou o tempo do mapa Beleza, mano, desmonta eles, desmonta Não, a gente botou pro central Ah! Eu tirei, mano, tirei Também tirei, mano, oi Acabou o tempo do mapa Mano, eu mitei, né? Com aquela bala também Ó, Eric, desmuta eles também Desilencia Desilencia Então, galera, esse foi o treinamento do nosso time O time Qual que é o nome do time, galera? Battlefield Battlefield, mano É, galera Esse foi o nosso treinamento Eu espero que vocês tenham gostado Se me gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal Tchau e fui! Falou!